Durante a cerimônia de 100 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro assinou um pacote de medidas na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Entre essas medidas, uma delas revoga 250 decretos anteriores, o chamado revogaço. Bolsonaro também assinou o projeto de lei que propõe a independência do Banco Central e outro projeto que propõe o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Também foi anunciado o pagamento do 13º do Bolsa Família. Esses e outros destaques você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá. Olá, nossa equipe continua acompanhando os transtornos causados pela chuva aqui no Rio de Janeiro. Hoje, o prefeito Marcelo Frivella decretou o estado de calamidade pública. A Polícia Federal deflagrou hoje a operação e o vento levou para investigar o desvio de dinheiro da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Essa é a quarta fase da operação descarte realizada há pouco mais de um ano. Nela é apurado o aporte de R$ 810 milhões, a empresa renova a energia e o repasse de parte desse valor por contrato superfaturado para a empresa Casa dos Ventos. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Executivos e acionistas da CEMIG e das duas empresas citadas podem responder agora por associação criminosa, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. E aí Veja